Vamos falar agora de um caso que infelizmente pode acontecer em todas as casas, tanto que hoje muitas residências têm os botijões de gás colocados para fora de casa. Lá mesmo em casa fica num quartinho lá no fundo. Tive que trazer um cano especial de lá até onde sai ali no fogão na cozinha. Só que muita gente tem o fogão dentro de casa mesmo. E pode acontecer um acidente, uma explosão. Foi o que aconteceu com essa idosa. Ela teve 90% do corpo queimado após a explosão de um botijão de gás em Caiabu. Inclusive a casa dela foi interditada pela Defesa Civil. Vamos falar agora com o Flávio Zani, que tem todos os detalhes desse caso triste, lamentável, né Zani? Quando foi essa explosão e como que está agora a idosa? Sandro, foi ontem à noite, entre oito e oito e meia da noite. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente esquece, que não pode acontecer, porque a vigilância tem que ser constante nesses itens que representam riscos muito grandes se eles não forem cuidados, não forem ali tratados dessa forma, como acontece com o botijão de gás, que tem aquela mangueirinha que precisa ser olhada, que precisa todos os dias, ou com uma vigilância muito grande, ser olhada e inspecionada, porque ela tem prazo de validade, inclusive, não é? E também como acontece com panela de pressão, que às vezes a gente também mostra acidentes que acontecem com panelas de pressão. Mas nesse caso específico de Caiapu, o grande problema foi o botijão de gás. O botijão de gás da casa dessa mulher, uma idosa de 65 anos, explodiu ontem à noite, como eu disse, entre oito e oito e meia da noite. No boletim de ocorrência está às oito e vinte e cinco da noite, mais precisamente. E essa explosão, ela foi tão violenta, foi tão forte, que derrubou parte do teto da casa. E com isso, as paredes do imóvel também foram ao chão. Nesse cenário de destruição, um incêndio começou e esse foi o grande problema dessa idosa. Ela não conseguiu sair desse incêndio e ela acabou ali sendo consumida também pelas chamas. A idosa de 65 anos teve 90% do corpo queimado, queimaduras muito graves, Sandro. Queimaduras de segundo e de terceiro graus. Ela foi levada ao hospital regional de Presidente Prudente, encaminhada o mais rápido possível. Veja que a ocorrência foi registrada às oito e vinte e cinco da noite. Às nove e quarenta e cinco da noite ela já estava no hospital, mas o estado de saúde dela é considerado pela equipe médica gravíssimo. O estado de saúde dessa mulher, uma idosa de 65 anos, é considerado gravíssimo. Ela está na UTI desde a hora que ela chegou, ela segue na UTI recebendo os cuidados de uma equipe multidisciplinar, mas pela complexidade do caso, os médicos estão tratando aí como sendo um caso gravíssimo, nem poderia ser diferente, não é Sandro? 90% do corpo queimado é muita coisa, ainda mais com queimaduras tão profundas, quando elas chegam ao terceiro grau, quando a gente costuma falar nessa escala de primeiro, segundo e terceiro grau, o terceiro grau é o mais grave de todos e ela está com essas queimaduras no corpo. O imóvel foi isolado, ele está sob os cuidados da defesa civil, então, neste instante, a atualização do caso é essa, ela segue sendo acompanhada pela equipe multidisciplinar em estado gravíssimo. E é por isso que esse alerta é tão importante, né Sandro? Por conta dos botijões de gás, por conta das panelas de pressão e de todos os itens que a gente pode ter dentro de casa e que representam riscos se eles não forem inspecionados com uma periodicidade boa, não é? Com certeza, pode acontecer em qualquer casa, você que está nos assistindo, muito cuidado. Cuidado com a mangueira que você troca e coloca, que vai do botijão até o fogão. Tem muita mangueira sendo vendida aí que não tem o selo do Inmetro. Não é recomendado o uso desse tipo de mangueira, né? Tem algumas recomendações aí específicas. Cuidado, como o Flávio diz, de repente você pode deixar aberto a saída de gás no fogão. Já aconteceu isso, eu fui numa casa, Flávio, não sei se aconteceu com você, estava um cheiro de gás, a casa fechada, e aí eu entrei, eu senti o cheiro de gás, eu nem acendi a luz, porque pode acontecer da pessoa no interruptor ligando, dá aquela faisquinha e a casa já estar com o gás espalhado e podendo ocasionar um acidente gravíssimo, no caso aí, uma explosão, gente. Então, ó, se certifique que todas as bocas do fogão estão fechadas, né? Cuidado com a mangueira, a torneirinha lá do gás, se possível coloque para fora de casa, porque se tiver um vazamento, o gás vai lá para fora, não tem o risco de explosão interna, foi o que aconteceu aí. E essa senhora com 90% do corpo queimado, a gente está torcendo por ela, né, Flávio? É um momento realmente de expectativa para que ela saia dessa, está sendo acompanhada lá pela equipe do Hospital Regional, lá em Presidente Prudente. Flávio, a gente continua acompanhando, qualquer nova informação você pode passar para a gente, tá bom? Obrigado, viu, meu irmão? Perfeito, combinado, Sandro. Valeu. E, ó, alerta aí para todos de casa, hein?